Caríssimos irmãos, em Jesus e Maria, São Policarpo, bispo de Esmirna, que viveu em 155 d.C., claro, foi discípulo de São João Evangelista e foi mártir da fogueira por defender a fé. Ele fala em um pecado muito comum entre cristãos, sobretudo na comunidade. Ele fala no pecado do vaniloc inútil. E o que é o vaniloc inútil? É justamente as palavras inúteis e sem consequência. O discurso vazio. Coisas que não poderiam ou não precisariam ser ditas. E que depois de ditas, não tem como reparar, porque podem causar estragos milenares. São Policarpo disse que este vaniloc inútil é de um prejuízo incalculável para a unidade e a paz em comunidade. É um grave perigo para a caridade, porque são pessoas lamorientas, são pessoas reclamantes, são pessoas fixadas em negatividades e que de suas bocas sai este vaniloc inútil, segundo São Policarpo. Que poderia ser evitado por um silêncio observante, religioso, intercessor, um silêncio caridoso, prudente, vigilante, sobre coisas, fatos, acontecimentos e pessoas na comunidade cristã, na família, na sociedade. É claro que quando o santo escreve isso, está escrevendo uma carta aos filipenses, havia um problema local, muito frequente entre nós, hoje, que era o deste vaniloc inútil, que são as maldizências, traduzindo para o português, claro, da realidade, as fofocas. E São Policarpo diz que não há algo mais cruel para uma comunidade do que o vaniloc inútil. As palavras insensatas e desnecessárias que convulsionam a comunidade, que impedem a caridade e que levam ao fracasso do amor. Pessoas que disseram coisas ou dizem coisas que maltratam, danificam a moral do outro e até crucificam o outro e que não há como reparar, segundo ele, como remendar o tecido que foi danificado da unidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a orientação de São Policarpo, na sua carta aos filipenses, claro, extra-evangelho, não é? Que nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Como diz a própria Sagrada Escritura, um salmista, né? Porém, uma cancela nos meus lábios. Porque São Policarpo nos diz que muita coisa poderia ter sido evitada em nossas vidas se nós tivéssemos guardado silêncio sobre acontecimentos de pessoas. É uma verdadeira receita para a paz esta carta de São Paulo aos filipenses, de São Policarpo, perdoem, aos filipenses, para evitar este vanilóquio inútil, para evitar estas palavras insensatas, imprudentes, que muitas vezes eu e você deixamos escapar e que causam murmúrio, né? Dissipação, desunidade, interferem na paz, prejudicam amizades e até mesmo destroem vidas e arruinam reputações. Nós vivemos hoje inseridos num contexto social em que os meios de comunicação social, ao invés de serem veículos para a expansão do ser humano, atrofia, maltrata e massacra. Basta que uma coisa seja dita contra uma pessoa na internet para virar verdade. Existem leis, é claro, agora para isso, né? Então, agora existem leis, foram votadas recentemente, que consideram crime adiondo a fofoca e a maledicência e uma informação não verdadeira de alguém. Então, graças a Deus esta lei. Mas há de se observar que antes desta lei é o evangelho. Não julgueis e não sereis julgados. Então, São Policarpo, já em sua época, bispo de Esmirna, já lembra que a palavra, quando sai da nossa boca, ela já possui ramificações que podem produzir justamente o joio. E que nós também podemos ficar marcados pelo que nós somos. Às vezes nós falamos algo contra alguém, contra uma instituição, contra alguma coisa, mas nós também somos envolvidos. Por quê? Porque as pessoas dirão, quem disse foi o irmão Emanuel. Quem disse foi a irmã fulana, o irmão fulano. O padre fulano que esteve aqui. O Frei Tetrano, né? Então, não é só a pessoa que é prejudicada. Nós também entramos para o rolo compressor da história. Porque a informação, a palavra não pensada, a palavra não refletida, vai trazer o seu autor, que somos nós. E também sofreremos prejuízos, quer judiciais, quer espirituais e até mesmo corporais. São Policarpo está pedindo aos cristãos que tenham a devida e santa prudência ao falar. E que possam consagrar a Deus suas palavras, que possam consagrar a Deus sua boca, sua língua, seu coração, sua mente. Para produzirem palavras que sejam eficazes no contexto onde a gente se encontra. Para que as nossas palavras libertem, premiem, reconheçam virtudes, constituam dignidades. Que as nossas palavras sejam verdadeiros edifícios de justiça e paz para os outros. E barreiras contra a inutilidade do vanilóquio, como diz São Policarpo. Que nós tenhamos uma palavra que eleva, dignifica, devolve dignidade, imprime caráter divino no outro. E que faz com que o outro ganhe verdadeiramente um lugar e um espaço na comunidade cristã, que nossas palavras lhe deram e ao contrário não lhe roubaram. Quantas pessoas perderam o lugar que tinham na comunidade porque roubaram sua divinidade, com palavras, com acusações, com maledicência. Quanto a gente perdeu a sua função pastoral por causa de uma calúnia, de uma difamação. E não tem como voltar atrás, a coisa está feita, perdura por séculos, né? Como nós devemos ter o santo zelo das palavras. O santo zelo da comunicação. O santo zelo de não termos este vanilóquio inútil, segundo São Policarpo de Esmirna. Assim nós vamos ter paz e conceder ao outro a paz. É claro, existem situações em que é necessário falarmos a verdade sobre as coisas e pessoas. Mas ainda assim, passando pelo crivo da caridade evangélica, pela iniciativa do amor fraterno. Posso, posso dizer a verdade de um fato, mas sem prejuízo para o meu próximo e sem a intenção, porque o que nos salva diante de Deus é a intenção. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ficar com esta palavra de São Policarpo de Esmirna neste dia e refletir, neste momento, sobre este vanilóquio inútil. Muito interessante essa expressão do santo na carta aos filipenses. Ter cuidado com palavras inúteis, sobretudo na vida de comunidade, família e sociedade. Ter cuidado com o discurso vazio e vão, que vai arruinar pessoas, situações, convivências, realidades, personalidades. Ter muita prudência, na nossa opinião, sobre algum assunto a nós questionado, a nós perguntado. O que vai sair de nossa boca? O que vai se transformar em realidade depois que a palavra for liberada? O que vai edificar ou desedificar, construir ou destruir, matar ou dar a vida? Que aí nós não sejamos julgados por Deus, pelas pessoas que nós matamos por nossas palavras, pelas personalidades que nós arruinamos com nossas palavras, pelas pessoas que nós jogamos no fosso da lama da iniquidade social com nossas palavras. Se imagina uma pessoa que perdeu a divinidade para sempre, por minha causa, por sua causa. Que pecado grave diante de Deus a ser respondido, logicamente, porque se trata de uma imagem e semelhança dele e que custou o preciosíssimo sangue de Jesus. Já pensou, minha irmã, meu irmão, uma pessoa que está conhecida no bairro inteiro, na paróquia toda, na cidade inteira, por minha causa, por minha língua ferina, que como uma lança satânica, destruiu a reputação e a divinidade inviolável que o próprio Deus lhes deu quando Jesus disse, não julgueis. Imaginemos uma pessoa que nunca mais vai se levantar nessa sociedade, porque eu ou você passamos uma informação, o vanilóquio de São Policarpo, e essa pessoa não se levanta mais na sociedade, na igreja e no mundo, por nossa causa. É, não só pejorativo e triste, mas é algo que compromete a nossa salvação, compromete o nosso estado de graça, compromete a presença de Deus em nós. É de muita evidência que o Espírito de Deus se ausenta de um coração assim, de uma mente assim, de uma língua assim. O Espírito de Deus se ausenta de pessoas assim, porque ele não é cúmplice, ele não inspirou, ele não motivou este vanilóquio desnecessário. Que hoje nós possamos, com a graça de Deus, nesse tríduo da festa de Nossa Senhora de Fátima, pedir a Maria, a mãe do silêncio eloquente, a mãe do silêncio que fala, do silêncio que ora. A nossa Santa Madre, Maria das Maravilhas de Jesus, a inspiradora do nosso carisma, ela diz, quando Maria calou, ela falou mais alto do que todo o universo. Olha que coisa linda. Quando Maria silenciou, quando Maria calou, falou mais alto do que todo o universo. Porque o silêncio de Nossa Senhora é profético. O silêncio de Maria é eloquente, perspicaz e avança em santidade. Nesse tríduo de Nossa Mãe Santíssima do Rosário de Fátima, peçamos, livra-nos, Maria, de termos para com o nosso próximo, uma atitude de vanilóquio inútil, de palavras inúteis, de informações inúteis, de conversas desnecessárias, de análise do próximo, pejorativamente, negativamente, maltratante, danificante do seu eu batizado, e do qual nós daremos graves contas a Deus, em nosso juízo particular. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos livre desta verdadeira peste, desta verdadeira praga, que é destruir a reputação alheia. Irmão Emanuel Maria, da Comunidade Católica Cristo Dóminos, da Paróquia de Santa Luzia, que está no Meireles, e do Santuário de São Francisco de Assis, e Nossa Senhora dos Navegantes, que está em Jacarecanga, contem com as minhas orações por todos vocês.